Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje no Jeep Compass 2.0 Flex Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como você configurar o freio de mão Pra ele soltar e puxar automaticamente quando você tira o carro do pé Olha que interessante! Tirei do pé, o freio de mão é solto automaticamente Na hora que eu ponho no pé, ele trava automaticamente Interessante né galera? Tirei do pé, ele solta Coloquei no pé, ele trava Você configura essa função aqui ó, na tela multimídia Você vai vir em configurações, certo? Apertou a engrenagem ali, você vai apertar a seta pra baixo Vai aparecer pra você aqui, freios Você vai clicar nele, aqui vai tá ó, freio de mão automático Você tem a opção de ligar ou desligar, entendeu? Nesse caso eu vou deixar ligado Que é bem interessante essa função né galera? Ele puxa o freio de mão e solta automaticamente Marcou ali como ligado, tá pronto Tá ativado, aí na hora que você for sair Por exemplo, eu tô aqui agora aqui na Na nossa casa aqui, no teste aqui Com o nosso parceiro Vou tirar do pé ó, observa pra você ver Vai apagar a luz ó Pronto Vou colocar no pé de novo ó Top demais né galera? É uma função que traz segurança Não tem perigo de você esquecer o freio de mão Colocar no pé numa descida e na hora que você for tirar É dar aquele estalo com você, entendeu? Deixa sempre ativada essa função, ela te ajuda muito Vale lembrar, na hora que você tiver de cinto É que ele vai funcionar Eu tô de cinto agora, se eu tirar o cinto Ele não vai soltar o freio de mão não, entendeu? Você tem que tá de cinto pra ele soltar automaticamente Ó Top né galera? Voltou pro pé Muito bacana, né? Muito seguro isso Deixa seu like aí Deixa aí seu comentário aí pra nós também Se você gosta dessa função Se deu certo aí com você Grande abraço Valeu galera